Acesse youtube.com, DJ do 2MTC, o verdadeiro DJ da antiga. Os melhores vídeos de montagens ao vivo estão aqui. E talvez nós não temos mais que as mágicas clarinhas. Não somos tão formosas, porém somos boas. E não tem, não tem misteriosas, nós não somos ou não fomos. Uma mãe só gosta de dia, de sozinha que nós vamos. E talvez nós não temos mais que as mágicas clarinhas. Não somos tão formosas, porém somos boas. E não tem, não tem misteriosas, nós não somos ou não fomos. E talvez nós não tivéssemos, porém somos tão bons. E talvez nós não tivéssemos, porém somos boas. E valeu! Música 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 Música